Weee! Nossa, eu sou boa mesmo! Hummm... Hummm... I believe I can fly Ai! Caramba, Tom! Você estragou meu TikTok! Não aguento mais! Vocês seus TikToks idiotas! Idiotas, porque você não tem nenhum seguidor! Experimente ser um pouquinho mais inteligente! Ah, igual você! Oh, não acredito que vocês estão brigando de novo, parecem crianças! Ela começou primeiro! Tomei aí! Resolvam sozinhos! Te odeio, Tom! Te odeio, Roof! Hora de exercitar minha cachola! Agora, acredito que este cálculo... Ah! Ah! Minhas anotações pra prova! Destruídas! Ah! É ela! Já chega! Não aguento mais! Yeah! Uh! 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 Haha! O que esta acontecendo aqui? Eu to tentando estudar! Por que vocês tão fazendo tanto barulho?! O que você tá fazendo no meu quarto? Sai agora! Um! Um! Saio o que você fez! Destruiu o meu trabalho! Ah, desculpe! Agora você vai ter que consertar isso! Vai sonhando, nerd! Você atrapalhou o meu TikTok! O que você fez? Te usei-o! Não, para! Sai do meu quarto! Vai ter volta! Ótimo! Tô nem aí! Beleza! Quem é aquele? Aquele? O chato do meu irmão! Vamos continuar nosso TikTok! Katie! Como eu nunca vi ele antes! Ele é tão lindo! Au! Katie! Vamos gravar nosso TikTok! Ok, ok! Boa noite! Já volto! Eu vou ao banheiro! Então é aí que você se esconde! Oh, tão gato! Que homem! Formamos um casal perfeito! Minha nossa! Ok, Katie! Você consegue! Na planta, não! Tipo... Opa! Oi, Tom! Sou eu, a Casey! Sou amiga da sua irmã! Aham! Oi, Casey! Prazer em te conhecer! Desculpe! Tô um pouco ocupado aqui! Tudo bem! Eu... Ahm... Uou! Isso não, claro! Preciso chamar a atenção dele! Ahm... Ahm... Vou tentar seduzir ele! O que você tá fazendo, Tom? Ahm... Um projeto da escola e é muito, muito importante! Nossa! Que interessante! Caramba! Por que ele nem olha pra mim? Hum... Chega de bom! Talvez goste de garotas inteligentes! Então, é física? Ahm... Não! É química! Ou química! Ahm... Essa é a minha matéria preferida! Ahm... 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 Uau! Que cor linda! Ah! Rosa! Uau! Ahm... Por favor, não toque nada! E se eu misturar as duas? Não! Não é lindo? Adoro azul e rosa! Ahm... Ahm... Bem... Ahm... Mas o quê? O que você fez? Meu projeto! Ahm... O que tá acontecendo aqui, Tom? Crianças! Mãe, não fui eu! Foi a Casey! Olá, senhora Sandra! Desculpe! Fui eu mesmo! O quê, minha linda? Não se preocupe! Não foi nada! Porque obviamente é tudo culpa do Tom! Vamos! Você vira um chá pra gente! Tem alguns doces pra você também! Obrigada! Mas... Mãe! Limpe tudo agora! É meu último aviso, mocinho! Ok? Ahm... Mas... O que aconteceu aqui? Ahm... É hora de relaxar! Mãe, cadê minha toalha? Ruiz! Eu vou só tomar o banho... Rápido! Essa voz não é da mamãe! Casey, o que você tá fazendo aqui? Me dá isso, Casey! Casey, você tá maluca! Oh, tá bom! O que você tá fazendo aqui? Você já ouviu falar em privacidade? Ah, sai! Sim! Seja o que for que você disse! Tão lindo! Após ter um minuto de privacidade! Só mais um pouquinho... Hã? Isso! Fique quietinho aqui! Vai dar certo! Tom! Ruth, eu acho que isso não é uma boa ideia! Sim! Meu irmão adora pegadinhas! Vai por mim! Lá vem ele! Vamos, Casey! Mas eu não quero! Mas o quê? Isso! Casey, corra! De novo? Você? Como se atreve? Meu Deus! Minhas roupas! Meu celular! Você tá maluca! Não fui eu! Desculpa, Tom! Eu disse pra ela que era uma má ideia! É isso! Já chega! Não quero ser seu amigo! Olha o que você fez comigo! Crianças! Está tudo bem aí? Sim! Está tudo bem, mãe! E você? Onde ela tá? Pra onde ela foi? Não acredito nisso! Não acredito que ele me odeia tanto! E eu amo ele! Ele é o amor da minha vida! Oh, minha nossa! Minha nossa! Olha só pra mim! Eu tenho que vestir alguma coisa e rápido! Vamos! Vamos! Ok, tá bom! Você consegue! Pronta! Oh, minha nossa! Quase! Oi, Casey! Oh, oi! Você sabe cadê minha irmã? Minha mãe tá procurando por ela! Oh, não! Eu não vi ela hoje! Ah, ok! Deixa pra lá! Sabe, Casey? Sim! Eu queria pedir desculpas por ontem! Eu fui grosso com você! Minha cabeça estava cheia! Ah, sabe... Tudo bem! Eu entendo! Me desculpe também! Ah, desculpe! Tô atrasado por treino de futebol! Nós falamos mais tarde? Sim! Tchau! Tchau! Até mais tarde! Ah... Casey, tô aqui! Ah... Do que eu preciso aqui? Oh, sim! Um pouquinho disso pra câmera! Oh! Ah! Ah, não! Tomara que meu olho não fique todo vermelho! Ok! Vamos ver se tenho mais sorte com a máscara! Oh! Fala sério! Não! Não posso ficar assim! Ele vai sair correndo! Ok, vamos consertar! Um pouco de gloss vai ajudar! Ah! Oh, não! Ah! Só tá piorando! Ah! Ok! Tenho que gravar um TikTok! Ah! Ok! Eu posso fazer isso! Ah! Isso! Mostra pra ele o quanto você é legal e linda! Mua! Tom! Isso é pra você! Mua! Cara, esta garota é maluca! Tive um monte de problemas por causa dela! O que você vai fazer? Ah, sei lá! Espera aí! Quem é aquela garota ali? Como será que são os alunos daqui? Será que estão legais? Por que ela se parece tanto com a Casey? Sei não! Ela é a novata! Tenho que ir, irmão! Tá! Até mais! Isso doeu! Cadê meus óculos? Vamos! Cadê você? Oi, maninho! O que você quer? Quero conversar sobre a Casey! Tô sem tempo agora, tá? Conversamos mais tarde! Ah, de novo não! Tá bom! Tá bom! O que foi? Bem, você sabe que a Casey gosta muito de você, né? Ah, entendi! Mas ela tem um monte de problemas na escola, no trabalho e em casa! Tipo, tá tudo errado e nada deixa ela feliz, sabe? Só talvez namorar você! Então, você faria isso por mim? Ah, sinto muito pela Casey, mas não posso fazer nada, tá? Ok, vou fazer isso! Você é a melhor irmã do mundo! Te vejo depois? Tá bom! Pra onde ela foi? Ela estava aqui agora! Bem, acho que não era pra ser! É minha jaqueta preferida! É caríssima! E acho que meu pai vai comprar outra pra mim! Ah, aí está ela! Ela é tão linda! Ei, Tom! Ah, que foi? Quero mais suco! Você quer alguma coisa? Não, obrigado! Ok, eu acho! Ah! 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 Você está fedendo agora! Ah! Por que você é tão desastrada? Ah! 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 Ah, não! Ah! Ah! Desculpa, Casey! Foi sem querer! Você é uma péssima irmã! Quê? Não acredito que isso está acontecendo! Eles vão me colocar no TikTok e é tudo sua culpa! Amarre esse maldito cadarço! Precisa de ajuda? Tá brincando? Não, tudo bem! Eu tô ok! Abre, garota! Deve ter se machucado! Por que você está parado aí? Faça alguma coisa! Pegue isso! Ei, o dia do pijama é o melhor dia de todos na escola! Olha, nós dois fomos de hobby! Ou bem! Olha só o que eu tenho aqui! Mas você não entende! Não, não! Eu entendo! Mas você precisa... Oi! E você é? Casey! Oi, Casey! Tchau! Fantasia legal! Obrigada! Eu pensei em fazer algo a mais, já que sou especial, sabe? O quê? Hã? Oi! Uou! É seu? Sim! Obrigada! Gostei do seu pijama! Obrigada! O seu hobby é legal também! Esta coisa velha! Não pode ser! Como isso vai acontecer? Você está engraçada! Ah, minha nossa! Ah, não! Não pode ser! Sou o Tom! Eu sou a Amy! Prazer em conhecê-la! Então, você é nova por aqui? Vamos sair depois da aula! Não sei se posso... Tenho que estudar muito isso, sabe? Ok! Até mais! Sim, até... Eu acho! Hã? Temos aula juntos? Acho que ela não vai se importar se eu me sentar perto dela! Diga oi! Diga oi! Diga oi! Uau! Uma a mais! Então ela é muito inteligente! Talvez eu deva mostrar pra ela que eu sou inteligente também! Preciso chamar a atenção dela! Ei, Amy! O que? Oi, Tom! Vi que você tirou um a mais! É! Você também? Não sei! Espero que sim! Minhas notas costumam ser boas! Adoro aprender coisas novas! Então, você pode me ajudar? Bem, claro! Eu adoraria! Valeu! Parabéns! Um a mais! Meu melhor aluno! Ah, fala sério! Obrigado! Eu acho que você não precisa da minha ajuda! Caramba! Achei que fosse dar certo! O que eu faço agora? Oh! Ah, preciso bolar um bom plano! Vamos, Tom! Você consegue! Maninho, maninho! Me ajuda com a prova de amanhã? Não! Ainda não estudei! Parabéns! Você não estudou pra prova? Sim! Eu sou o mais inteligente da escola! Fala sério! Não minta! Não! Vai estudar em vez de gravar TikToks! Irmãos, foram feitos pra se ajudarem! Você nunca me ajuda! Vou contar tudo pra mamãe! Você é maluco! Sabia? Vamos, Tom! Pense em alguma coisa! É isso! Não tem outra alternativa! Vamos! Pense! Por favor! Tem que estar errado! 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 Ok! Vamos ver! Ah! Terminei! Já? Pode entregar pra mim! Uhum! Vamos ver! Ah! Professora! Não pude estudar muito, sabe? Hum! Ah! Obrigado! Quê? Só pode ser brincadeira? Não pode ser! O que eu vou fazer agora? Peraí! Já sei o que fazer! É o plano perfeito! Ei, você! Muito obrigado! Pronto, amigão! Deixe seus pais orgulhosos! Que prova terrível! Aqui está, professora! O que foi, Tom? Acho que você foi bem! Ah! Bem, se eu fui, você quer que eu te ajude um pouco? Ah! Seria uma maravilha! Que bom! Então eu posso te ajudar a estudar matemática? Se não for incômodo! Só um segundo! O quê? Espero que você goste! Acho que está perfeito! O que está acontecendo? Cadê todo mundo? Não aguentei esperar! Então eu organizei um encontro aqui mesmo! O quê? O Tom está com a Amy agora? Um encontro? Ou bem... Um encontro? Não estou acreditando! O quê? Deixa para lá! Experimente isto e isto! Está maravilhoso! Ou bem... Eu prefiro comer o Marshmallow! Uou! Ah, não! Desculpa! Relaxa! Está tudo bem! Está tudo bem! Ok? Não, não está! Eu sou horrível! Sempre estrago tudo! Por favor, fique! Não, não! Não, não, não! Eu preciso ir agora! Não, sinto muito! Mas... Tudo estava indo tão bem! Talvez teria sido melhor sem aquela taça de vinho, então! Não acredito na burrada que eu fiz! Que vergonha! Ele nunca mais vai olhar na minha cara! Oh! O que está acontecendo? Casey? Olá, Amy! Você está vindo, Tom? Bem, o Tom era meu namorado! Você sabia? Eu estava se fazendo de sonsa! Eu... Para de drama! Eu sei que você tem inveja de mim! O que você quer? Dinheiro? Toma! Pega! E deixa ele em paz! Não, eu... Não preciso disso! Como assim, não? Quero meu celular? Não, Casey! É sério! Eu não quero nada! Você quer meus melhores vestidos? Não! Meu Cropet? Casey, para de tentar me subornar! Você é cruel! Para! Não posso correr atrás de você assim! Oh, não! Eu estou pelada! Essa foi por pouco! Que bagunça é essa? Dinheiro? Roupas? Não! É meu! Ah, nem sei o que dizer para ele! Fala sério! Por que isso não abre? Isso não pode acontecer agora! Oh, é Amy! Acho que vou dizer um oi! Posso te ajudar? Desculpa! Eu disse... Posso te ajudar? Deixa que eu faça! Obrigada, Tom! Ah, dispõe! Ah, não! Meu ursinho! Ah! Desculpa! Sou meio... Desastrado! Desculpe! Deixa eu... Ela é tão linda! Como eu queria que ela fosse minha namorada! Ele é tão legal e bonito! E se... Mas deixa pra lá! Eu queria pedir desculpas por ontem... Ei, Tom! Vamos pra cafeteria! Tô indo! Você topa ir... Ah, ela se foi! Quando eu vou ter alguns minutos com ela... Acho que nunca! Talvez ela não goste de mim! Ah... Ah, vamos lá! Você consegue focar! Você consegue fazer isso! Ah... Oi! Ah! Ah! Eu... Trouxe uma coisa pra você! Pra mim? Ah! Sério? Me dá um segundo! Ah! É! Encontrei! É isso aqui! Mas como? Onde você encontrou esse livro? Oh... Ah... Abra, por favor! Ok! Histórias da Lala Love? Ah! Que lindo! Muito obrigada! Ah! Eu... Ah! Desculpe! Não! Não precisa pedir desculpas! Eu... Eu gosto muito de você! Então... Se quiser... Eu gostaria muito de ir a um encontro com você! Ok! Mas... Eu escolho o lugar! Pelo menos desta vez! Sem problema! Realmente... É bem melhor que a da escola! É! Eu gosto daqui também! É aconchegante! Legal! Meu irmão! Tá com aquela nerd de novo? Eu te disse! O Tom gosta da Amy! Ele não gosta dela! É tudo uma farsa! Não acredito em nada disso! Não aguento ver isso! Não! Casey! Vamos resolver isso juntas! O que será que ela está fazendo agora? Vou mandar uma mensagem pra ver! Oi, maninho! Fiquei sabendo que você está namorando a novata! Não é da sua conta! Ah! Claro que é da minha conta! Você não sabe que quando está namorando alguém da nossa turma acaba ajudando a minha imagem? Ah! O que você está falando? E quem é da minha turma? Ah! Já sei! A Casey! Ah! Isso! A Casey é perfeita! A Amy só te quer pra ganhar dinheiro e popularidade! Ah! O que? Você deveria sentir vergonha! A Amy não é assim! Não mesmo! Uhum! É o que vamos ver! Pessoal, vejam! Minha pulseira preferida! O quê? Cadê minha pulseira? Pessoal, alguém viu minha pulseira? Vamos! Respondam! Onde ela está? Pode ter caído em qualquer lugar! O que eu vou fazer? Talvez esteja dentro da minha mochila! Fala sério! Porque ela não está aqui! Não dá! Ah! 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 Amy! Quando você vai aprender a manter suas tralhas fora do caminho? Qual é o seu problema? Espera aí! O que é isso na sua mochila? Ah! O que é isso? Ah! O que você está... Peraí! Ah! Isso não é meu! Claro que não! É minha! Ela roubou minha pulseira! Encontrei na mochila dela! Não acredito que temos uma... O que está acontecendo aqui? Oh, professor! A Amy pegou minha pulseira preferida! Eu encontrei dentro da mochila dela! Ela é uma ladra! Eu não tenho ideia, gente! Eu não peguei isso! Você fez isso mesmo, Amy? Ah! Acredite em mim, Tom! Eu não fiz isso! Gente, eu faço qualquer coisa pra provar minha inocência! Por favor, eu não fiz isso! Olha aqui, pra capa do jornal! Por favor, não! Que vergonha! Eu não fiz nada! Por que ninguém acredita em mim? Oi, pessoal! Mas eu não sou ladra! Por que todo mundo está fugindo de mim? Olha só pra ele! Ah, eu vi! Nunca mais vou ter amigos nesta ou em qualquer escola! Oi, Tom! Quer sair comigo de novo? É, quem sabe! Ótimo! Até mais então! Até! Acho que você precisa ver isso! Que foi? É, acho que é a sua irmã! Quê? Minha nossa! Cara, não foi a Amy! Quê? Como minha irmã teve coragem de fazer uma coisa dessas? Preciso falar com a Amy! Mas ela estava aqui! Cara, vou nessa! Preciso mesmo encontrá-la! Amy! Amy, cadê você? Amy! Amy? Amy, me escuta! Você não fez aquilo! Amy, eu sei que você não fez! Olha, olha, por favor! Foi minha irmã! Tá no vídeo! O quê? Eu... Eu... Eu não sabia, Amy! Eu não acredito que isso está acontecendo! E ninguém acredita em mim! Amy, não fique assim, por favor! Amy! Você não entende! Eu não sabia o que fazer, eu juro! Amy, eu sei que você não pegou! Isso é o que importa! Eu não sabia o que fazer! Amy, Amy, eu te amo! O quê? Me ama? É sério? Você não vê? Sim! Amy, me perdoa! Sim! É sério? Eu também te amo! Me dá sua mão! Ei, vamos! Eu e você! Eu te protejo! Tudo vai ficar bem! Espera! O quê? Por que ele está com ela de novo? O quê? Putz! Casey, vamos! Você é a ladra? Eu só queria te ajudar! Eu não queria que nada disso acontecesse! Você tramou isso pra minha irmã! Você não gosta dela! Eu não gosto dela! Então tá tudo certo, né? Me deixa em paz! Você é muito ingrata, Casey! Você é muito ingrata, Casey! Hum!